Bom, boa noite a todos. Eu sou Solange, para quem não me conhece. Quem está aqui pela primeira vez? Você é a primeira vez também? Não, né? É seu nome? José Ricardo? Daniela. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Espero que voltem sempre. Primeira vez também? Desce. Seja bem-vindo também, tá? Espero que volte sempre. Aqui já passou os nossos momentos da casa, que a gente tem de estudo, né? Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre nosso passe, que nós temos passe praticamente todos os dias, de segunda a sábado. Na segunda e na sexta, nós temos passe de oito e meia da manhã, às nove horas. E na terça, quarta, quinta, sexta e sábado, às dezoito horas. Na segunda, após a palestra, é passe geral, aqui na sala, né? No salão. E na sexta-feira, é após a palestra, que termina às seis horas. Então, se vocês quiserem vir, é dentro desse horário, porque a espiritualidade tem um horário de trabalho, né? E a gente respeita. Então, foi o horário deliberado, de oito e meia da manhã, às nove, e o outro de seis, às seis e meia. Porque, senão, as pessoas chegam, o passe às vezes já está acabando. Então, chegam os baforidos, acabam não aproveitando o que vêm buscar. Então, é importante que a gente obedeça a esse horário, para que tudo corra da melhor forma possível. Vamos à nossa página. Boa noite. A palavra é portadora de grande poder, tanto para estimular, conduzir à plenitude, assim como para gerar sofrimento, destruição e amargura. Pelo Espírito Jonas de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, em 17 de maio de 2012. Obrigada, Luiz. Vamos à nossa prece, que eu vou pedir. Vamos, então, fechar nossos olhos, acalmar nosso coração, e entrar em sintonia com essa boa espiritualidade que, desde cedo, preparou esse ambiente para nos receber. Pai, de infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, de todos os momentos, aqui estamos mais uma noite, mais uma noite para nos refazermos, para nos equilibrarmos, para, através da palestra que ouviremos hoje, tirarmos muitos ensinamentos necessários no nosso dia a dia. Então, Senhor, ilumina, fazer com que a nossa fé dia a dia aumente, que tenhamos sempre esperança, que lutemos sempre com muita boa vontade, com muita garra, para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Que saibamos também, Senhor, olhar por aquele que caminha ao nosso lado, e que, às vezes, ainda por um pouco de ignorância, está tão afastado de Ti. Então, nesse momento, nós também rogamos a Ti, ó Pai, por eles, por aqueles que estão abandonados nas ruas, em hospitais, em asilos, em orfanatos, os que sofrem no meio da guerra, no meio da fome, por eles todos, nesse momento, pedimos a Tua misericórdia, o Teu olhar, bondoso, e que a boa espiritualidade também vá a todos os cantos desse mundo, fortalecer os corações de todos, daqueles que acreditam em Ti e daqueles que ainda estão tão turbados pelos desvios da vida. Então, que nesse momento, junto com essa boa espiritualidade, que a gente possa acolher com boas vibrações e acolher também a palestrante que veio hoje com muito carinho colocar os seus ensinamentos e que eles sirvam realmente a nós para nos fortalecermos, para sermos dia a dia melhor. Obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, a palestrante de hoje Espera um instantinho. Primeira vez também? Paula e? A Folinho. A Folinho. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. A palestrante de hoje é Rosilé Olímpio do Sérgio. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigos. Gratidão pela oportunidade de estar por aqui mais uma vez. Só para a gente testar tecnologia. É sempre uma oportunidade abençoada a gente poder compartilhar com amigos queridos os estudos que tivemos, possibilidade de fazê-los. É sempre uma oportunidade da gente aprender mais. E eu tenho dito que cada vez que a gente recebe um convite para estar em algum lugar, é espiritualidade dizendo que a gente precisa estudar mais. E que felicidade que a gente tem essa oportunidade. Então, espiritualidade nos conduza, nos oriente, nos inspira. Nós vamos conversar hoje sobre o poder da palavra. E esse não é um tema novo, né? Tanto já se tem dito, tanto a gente já tem estudado a respeito dele. Mas a doutrina, ela nos possibilita voltarmos sempre àqueles assuntos, àqueles temas que nós precisamos trazer para a nossa vida, realmente vivenciar. Nós começamos aí com a lembrança do companheiro Haroldo Dutra, quando ele disse que a palavra é a mais poderosa ferramenta do ser humano. E aí nós nos lembramos que eu sou professora e que durante muitos anos tivemos a oportunidade de dizer aos nossos alunos que a maior força, o maior poder que existia entre os seres humanos era o poder da palavra. E jovens nunca concordam muito com a gente, né? E muitas vezes me disseram assim, não professora, mas e o dinheiro? Porque o que faz os grandes feitos, as grandes ações. E aí nós nos lembramos de dois exemplos assim muito rápidos. Se a gente pensar, poderíamos citar inúmeros outros nomes, mas independente do segmento religioso ou doutrinário, nós pensamos na Irmã Dulce. A Irmã Dulce conseguiu conquistar e convencer a tantos na empreitada da caridade em auxiliar os outros. E ela convencia qual era a grande força, qual era o grande poder que ela tinha de convencimento. A palavra de amor, a palavra de serenidade, a firmeza dos propósitos que ela possuía, mas a serenidade da sua palavra doce. Então, a força da palavra usada para o bem. aí se a gente pensar o Hitler, por exemplo, Hitler fez uma guerra imensa com tantas armas, com tantas mortes, com tanta gente, tantas coisas destroçadas e como é que ele fez aquela guerra? Qual foi o grande poder daquele espírito? A palavra, a palavra usada para convencer ele. não tinha dinheiro para fazer tudo aquilo, não é? Não tinha armas para fazer tudo aquilo, não tinha poder, não tinha força para fazer tudo aquilo, mas a sua palavra convenceu a tantos. Infelizmente, usada de maneira tão equivocada. Então, quando a gente pensa na palavra, a gente precisa pensar de que maneira nós temos usado a nossa palavra constantemente. e aí quando nós pensamos na origem, na formação da palavra, nós nos remetemos a Emmanuel, porque lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz que a palavra, ela se origina no nosso sentimento, depois ela vai para o nosso pensamento, para a nossa mente, e aí é plasmado para o plano espiritual. Em seguida, é que nós jogamos essa palavra para o universo. E aí, lembra, nos lembra, Mateus, quando ele diz, quando ele nos lembra a palavra do Mestre, dizendo, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Porque a boca fala do que o coração está cheio, não é assim a mensagem? Então, quando Emmanuel nos diz que nós, que a palavra nasce no sentimento, o que é que nós estamos sentindo e plasmando e enviando para o universo? Porque aquilo que o outro ouve, aquilo que eventualmente o outro ouve, é aquilo que eu plasmei, é aquilo que eu enviei para ele. E coisas boas fazem bem para o outro, mas fazem bem primeiro para mim. E coisas não tão boas, com a intenção de fazer mal ao outro, fazem mal primeiro e principalmente a mim. A palavra tem um poder criador. Qual será a imagem da nossa palavra? A gente tem duas possibilidades aí nessa imagem, né? Será que a nossa palavra é a palavra que machuca? É a palavra que fere? É a palavra que causa sofrimento e dor? ou será que a nossa palavra é aquela que inspira amor, inspira caridade, força, coragem, esperança? Toda palavra, a espiritualidade nos diz que ela cria naquele que escuta uma imagem, boa ou ruim? Olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? Qual é a imagem que nós estamos criando em nossos ouvintes? No dia a dia, com os filhos que temos, com os companheiros e companheiras da nossa jornada, com os nossos familiares, com as pessoas com as quais a gente trabalha, com as pessoas que nós convivemos, porque na casa espírita a gente está sempre numa esfera de amor, numa energia, nos lembrando constantemente dos ensinamentos doutrinários. Em geral, é assim, né? Aqui a gente está envolvido nessa onda, nessa energia que emana da espiritualidade. Mas e quando a gente sai daqui? E no nosso dia a dia? Nós estamos expondo nossos pensamentos, mas aqueles pensamentos que não agregam absolutamente nada? Será que nós estamos emanando palavras que expõem reclamações, críticas infundadas? As famosas fofocas, ódios, maledicências? Será que é dessa forma que nós estamos enviando o nosso poder da palavra para o universo? Será que essa é a nossa escolha? Será que é essa energia que nós temos a intenção de jogar para o universo? Porque é bom que nós nos lembremos que ela volta para nós. Graças a Deus, né? Leito, plantio e da colheita. Simples, fácil. Porque Deus é tão generoso conosco que as suas leis são simples de compreendermos. Quem planta tomates não pode colher maçãs. Não tem mistério nisso. Por conta dessas palavras que nós usamos, dessa emanação pesada, muitas vezes sombria, nós trazemos para a nossa trajetória espiritual problemas e aflições que poderiam ser evitadas. Porque a gente se envolve numa onda energética tão pesada e tão negativa que atrai muitas vezes a ambição, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, que são verdadeiras chagas para a nossa alma. Essa energia que nós emanamos, ela é escolha nossa. Porque nós, descuidados que muitas vezes somos, costumamos dizer assim, não sei por que que isso está me acontecendo. Eu não mereço. A gente adora dizer que não merece, né? Eu não mereço. Não sei por que que isso me acontece. Onde é que a gente se envolve, não é? Quais são as janelas energéticas que a gente abre no nosso dia a dia? Porque, muitas vezes, as nossas palavras são como hastes venenosas que vão se infiltrando e aí a gente diz assim, mas eu estou, eu agi assim, eu estou assim porque eu sou obsediado. Porque entidades, espíritos pesados e malfeitores e ruins vêm e me inspiram e me induzem, me conduzem e me levam a agir. A gente de verdade acredita nisso? Não, né? Nós, estudantes da doutrina, nessa caminhada e nessa proposta de nos melhorar, mas a gente já sabe que não é assim. Estamos onde desejamos estar. Escolhemos a nossa jornada, escolhemos a nossa caminhada. Kardec diz que a palavra com fé traz esperança e energia, que são recursos que fazem vencer obstáculos. Tanto obstáculos grandes quanto obstáculos pequenos. Porque quando alguém diz alguma coisa que me incentiva, que me valoriza, me dá força, me dá coragem, me impulsiona pra frente. Esse papel também é meu, de fazer com meu irmão aquilo que fazem comigo. Às vezes, a espiritualidade faz conosco. Aliás, às vezes não, né? Constantemente a espiritualidade está nos impulsionando com as suas orientações tão abençoadas, mas nós, envolvidos nessa energia tão pesada, não ouvimos, não percebemos, não sentimos. Atrás de cada palavra emitida por nós, existe uma mensagem, uma mensagem audível, aquela que a gente escuta, uma mensagem sonora e uma mensagem inaudível, uma mensagem que não se escuta, mas que não se escuta, mas ela está carregada. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 22 e 23, o recado pra nós é sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos. Precisamos ser praticantes da palavra, mas será que é de qualquer palavra que o Evangelho trata? É claro que não, ele trata da boa palavra, quando nós pensamos, nós utilizamos dos fluidos que estão ao nosso redor e nós vamos formando em torno de nós imagens, imagens que são criadas na nossa mente e na mente daquele que nos escuta. Essas imagens vão formando o que a espiritualidade chama de formas-pensamento e aí através das nossas palavras, através das ondas, essas formas-pensamento que são criadas por nós vão atingir o outro. Essa mensagem vai carregada da nossa energia e aí Tiago nos lembra que de uma mesma boca procede bênção ou maldição. E aí assim, né? Será que a nossa fala está condizendo com Jesus? Saber se a nossa fala combina com Jesus é uma tarefa bem simples. O que nós estamos dizendo ao outro, nós diríamos tranquilamente a Jesus? As palavras que nós escolhemos usar, nós escolheríamos para falar numa conversa com Jesus? Porque ele não é o nosso modelo e guia, o nosso orientador. Então, as palavras que eu uso, se elas não cabem na minha conversa com Jesus, elas não cabem. Não existe uma outra forma. Lá em Efésios diz, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que que é palavra torpe, né? Vulgar, nojenta, repugnante, desonesta, chula. Só saia da vossa boca palavra que seja boa, que seja necessária a edificação. Afim de que a gente possa ministrar graça aos que ouvem. Jesus não disse que todos nós poderíamos curar? E a palavra também não cura? Quantas vezes o que a gente precisa é só de uma palavra amiga dizendo assim, eu entendo. a pessoa às vezes não sabe nem do que se trata, mas quando ela chega perto de você, quando ela te dá um abraço, quando ela diz, meu irmão, eu te entendo, eu estou aqui, se você precisar. Essa palavra não cura, essa palavra não aconchega, às vezes a gente nem quer contar o problema para o outro, não. Tudo que a gente quer saber é que se a gente quiser contar, a gente tem quem nos ouça. Se a gente quiser um apoio, a gente tem quem nos apoie. E aquele que chega e diz, eu estou aqui, a seu dispor, ele nos diz isso. Então, quando nós não pudermos falar nada que nós poderíamos dizer na presença de Jesus, quando a nossa palavra não puder edificar, a lição do evangelho é simples, seja dono do seu silêncio para não ser escravo das suas palavras, para que a nossa palavra, para que a nossa fala combine com a fala de Jesus. O que nós estamos falando para as pessoas e para o universo? Essa nossa fala que conduz com Jesus, muitas vezes, que a gente diz que precisa combinar com Jesus, muitas vezes as nossas palavras são as palavras chulas, são os palavrões, e aí a gente usa as desculpas assim, ah, mas isso é com os amigos, e os amigos não são pessoas queridas, não são aquelas que merecem a nossa máxima consideração, ah, mas é para aliviar as tensões, é para descontrair, tem gente até que diz que é o jeito brasileiro de se comunicar, e aí mais uma vez a gente pergunta, né, esse é o jeito do brasileiro se comunicar com Jesus? não, esse é o jeito que nós, que cada um de nós escolhe, porque nós não precisamos escolher agir como os outros agem, nós precisamos agir de acordo com a nossa consciência, quando a gente expressa através das nossas palavras a violência, em contrapartida a violência que recebemos, o que nós fazemos é fortalecer a violência dentro de nós, é fortalecer essa agressividade e essa agressividade verbal, ela é sinônimo, a espiritualidade diz que é sinônimo de vulgaridade verbal, atinge a quem escuta, sim, muitas vezes a gente, quando está bravo, raiva, aborrecido, a gente despeja no outro, porque a gente quer magoar o outro, a gente se sente incomodado, a gente quer incomodar o outro, mas o primeiro mal é feito a quem? A nós mesmos e isso cria uma psicosfera, nos envolve numa psicosfera negativa, que vai facilitar a nossa sintonia com o tipo de espíritos, com espíritos que pensam como nós, que usam o mesmo vocabulário que nós, que estão necessitando tanto de ajuda e de melhorar quanto nós, então se nós estamos numa empreitada de progredir, numa empreitada de evoluir, nós precisamos nos cercar daqueles que possam nos ajudar na firmeza dos nossos propósitos da evolução, porque nós não temos nenhuma dúvida de que os espíritos nos influenciam, Kardec perguntou, está lá na questão do livro dos espíritos 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, o que a espiritualidade disse, muito mais do que imaginás, influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, e aí a gente aproveita para fazer o que? Para ter uma ótima desculpa, ah, mas eu agi assim, porque eles me influenciaram, eles nos influenciam, sim, a resposta para Kardec é que de ordinário eles até nos dirigem, mas quando é que isso acontece? Quando nós permitimos, quando nós dissemos, podem me perturbar, podem me influenciar, podem me dirigir, e como é que a gente diz isso? A gente diz com a sintonia, com a nossa sintonia, então, se nós queremos o auxílio, se nós queremos a parceria daqueles que podem nos elevar, nos auxiliar no compromisso de nos melhorar, nós precisamos cuidar de muitas coisas, do que comemos, do que falamos, do que bebemos, mas a palavra é essencial, esse cuidado com ela. E aí a gente olha aí nesse círculo, começando lá no, vamos ver se vai a luzinha, vai, lá no, sentiu raiva, aconteceu alguma coisa que me fez ficar com raiva, aí a gente pensa mal em relação àquele irmão que não sei, já estou com raiva dele, já estou brava, aí fala palavras negativas, quando eu falo palavras negativas, eu falo daquilo que eu sinto, criei o que? Formas pensamento, essas formas pensamentos faz o que? Faz o pensamento vibrar em ondas, se são palavras negativas em ondas inferiores, essas ondas inferiores fazem com que eu me desgaste, causa o meu desgaste energético, físico, psíquico, e aí o meu campo vibratório fica suscetível a influências negativas, uma vez suscetível a influências negativas, eu sinto mais raiva, e aí começa tudo de novo, e como é que a gente quebra isso, como é que a gente resolve ouvir isso, recorrendo ao evangelho, porque a doutrina, ela é fonte de resposta para todas as nossas perguntas, nós já temos dito isso em outras ocasiões, não há nenhuma pergunta que a doutrina não nos responda, todas as questões, todas as nossas, os nossos desafios, todas as nossas dúvidas podem ser respondidos se nós procurarmos a resposta na doutrina, agora é claro que é preciso procurar, e é preciso também estar disposto a ouvir a resposta, disposto a agir de acordo com a resposta que nos é oferecida, então o evangelho, ele nos ensina a valorizar a nossa palavra, para que as pessoas que nos ouvem sejam beneficiadas, sejam edificadas, não sejam prejudicadas, e com isso nós também sejamos beneficiados, não sejamos prejudicados, o evangelho diz que a palavra é verbo divino, por isso o ensinamento de Jesus, né, vigiai e orai, e vigiai, porque não adianta, né, ficar orando, pedindo aquilo que a gente acha que precisa, que a gente sempre acha que precisa mais do que verdadeiramente precisa, pedindo aquilo que a gente acha que merece, mas, e não fazer nada. O irmão José, através da psicografia do Carlos Bacchelli, nesse livro Vigiar e Orar, e nos traz inúmeras orientações, né, sobre essas vibrações negativas, ele nos diz lá, pensamentos infelizes geram vibrações negativas, se pensamentos infelizes geram vibrações negativas, as palavras negativas também, os pensamentos felizes, positivos, as palavras positivas, vão gerar influências, vibrações felizes, positivas, vão nos elevar a sintonia. Ele recomenda, não assimile vibrações de descrenças que contém palavras de revolta, se o outro está nessa energia, se eu não posso fazer nada para auxiliar o outro a sair dessa energia, o que eu não posso é me contaminar, entra o outro reclamando, eu reclamo também, o outro está falando mal de alguém, aí eu engrosso o couro para falar também, só para participar da conversa, e aí eu estou fazendo o que? Com quem eu estou me sintonizando, com que energias? Não ofereça sintonia, os que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos, e aí às vezes é um problema, porque às vezes a gente tem pessoas com as quais a gente convive diariamente que são verdadeiros queixumes, a pessoa te olha de manhã e te diz bom dia já reclamando e fala de tudo, se a gente não pode se afastar um pouco dessas pessoas, se a gente não pode mudar, o silêncio é um ótimo recurso, pode não funcionar a curto prazo, mas a nossa insistência em silenciar quando o outro quer falar coisas negativas, acaba dizendo para o outro, numa mensagem, o nome já disse, silenciosa, de que eu não estou gostando desta conversa, de que eu não participarei desta maledicência, de que essa energia é tua, ela não me pertence, eu não quero trazê-la para mim. e a gente aproveita nesse momento para nos colocar em prece, né, pedir, né, proteção para nós, para que nós fiquemos fortalecidos, para não entrar naquela energia, e para aquele irmão, né, tão equivocado, que reclama de tudo, que fala mal de todas as coisas, para que a nossa vida seja uma vida mais efetiva, uma vida mais positiva, a doutrina nos esclarece, a doutrina nos diz para ter cuidado, porque é muito fácil a gente entrar em sintonia com as faixas mais baixas, com aqueles espíritos equivocados, maldosos, sombrios, que estão necessitando de ajuda, tanto ou mais até do que nós, então, se nós queremos ajuda, nós precisamos nos cercar daqueles que podem nos ajudar com as suas mensagens positivas, com a sua energia de luz, precisamos cuidar da nossa palavra, então, precisamos cristianizar a nossa palavra, e o que que é cristianizar a nossa palavra? É usar a palavra que Cristo usaria, ou usar a palavra que nós usaríamos com Cristo, para que essa conexão verdadeiramente se faça, e aí, quando a gente está em dúvida, quando a gente fraqueja, quando a gente sente que está te tubiando, o que que a gente faz? Prece. Já aprendemos há tanto tempo, tantas vezes, sobre a ação da prece, essa invocação que nos faz conectar com o ser a quem dirige, se eu quero me conectar com o Mestre Jesus, eu me coloco em prece com o Mestre, mas será que numa energia pesada, de raiva, de rancor, de inveja, eu consigo essa conexão com o Mestre Jesus? Acho que ninguém tem dúvidas de que não, eu quero me conectar com o meu mentor, eu quero me conectar com a espiritualidade que pode me inspirar, que pode me orientar, é preciso que eu esteja com o coração mais limpo, mais sereno, que eu deixe o rancor, que eu deixe o ódio, que eu deixe a inveja, ah, é fácil? Quem disse que seria? Lá quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, ninguém nos enganou, a gente até não lembra, graças a Deus, se a gente lembrasse, né, do que a gente foi, do que a gente fez, nossa, Senhor, mas quando a gente pede, em prece, com fervor, Deus nos atende, nos dando essas três coisas aqui, coragem, paciência e resignação, é bastante provável que Deus não nos dê aqueles pedidos, não nos atenda aqueles pedidos materiais que nós fizemos, né, ai, Senhor, tô precisando tanto de um trabalho, mas fico em casa pedindo em oração, difícil, né, conseguir desafiador esse pedido, mas quando a gente pede com fé, coragem, paciência e resignação, por que que Deus nos dá coragem? Pra que a gente faça aquilo que nós precisamos realizar? Pra conseguir o que nós precisamos, o que nós desejamos. Paciência, pra gente entender que nem todas as coisas que eu desejo, eu conseguirei agora. Algumas eu conseguirei amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, e outras em uma outra encarnação. Mas paciência, pra entender que o fato de eu não conquistar agora, não pode me desencorajar a lutar por aquilo que eu necessito conquistar. E resignação, pra compreender que algumas coisas ficarão pra depois, que algumas coisas eu não darei conta agora, mas que eu estou na minha tarefa de aprender, na minha tarefa de progredir, de subir degrau a degrau. Espíritos perfectíveis criados, todos nós, igualmente ignorantes e imperfeitos, a caminho da evolução, quando a gente olha, nós estivemos aqui da última vez, falando de João Evangelista, e quando a gente olha, né, pra um espírito como João, há quem pense assim, nossa, mas esse espírito criado, simples e ignorante como nós. Todos. Deus nos dá meio de sair dos desafios com a ajuda. E ele envia bons espíritos pra nos sugerir esse auxílio, pra nos amparar. Agora, aquela máxima que a gente já ouviu, já leu, já releu tantas vezes, ajuda-te que o céu te ajudará, mas eu preciso me ajudar, eu preciso fazer o movimento, sou eu quem tenho que fazer esse caminhar. e a espiritualidade, ela nos traz tantas informações, tanto auxílio, tanto esclarecimento, além do Pentateuco, das obras básicas da doutrina, que respondem às nossas questões, milhares de obras são publicadas, espiritualidade benfeitora, o tempo inteiro a nos trazer orientações através de diversas obras, mensagens para que nós tenhamos como pedir socorro, para que nós sejamos socorridos, agora é preciso buscar quantos livros tem na biblioteca, na livraria da Casa Espírita, quantos livros tem, ai, não posso comprar, quantas possibilidades de baixar gratuitamente para ler, para buscar o entendimento sobre aquilo que eu não conheço ainda, para depois eu conversar com um companheiro que penso que já está, que já tem um pouco mais de conhecimento e se não tiver, não tem problema, a gente vai procurar juntos a resposta, né, quantas obras para falar de palavra, nós vamos trazer algumas aqui que nos lembram sobre o poder da palavra, esse livro Saúde, ele foi editado por Miramês através da psicografia de João Nunes Maia, e ele fala da saúde, ele fala da água, ele fala do suco, é um livro que fala da saúde, da água, fala do ar, fala de todas as coisas que auxiliam o nosso bem-estar físico e, consequentemente, se o meu físico, o meu corpo físico, que é a minha ferramenta, que é um instrumento, está bem, eu, espírito que sou, também estarei bem, estarei melhor ainda. No capítulo que trata sobre a palavra, Miramês diz que Jesus deu ênfase à palavra para levantar os caídos, curar todos os tipos de enfermidades e afirmar pela palavra a imortalidade da alma. Olha que poder a palavra, quando Jesus dizia levanta-te, anda, anda, e ele disse vós podeis curar a vós mesmos e aos vossos semelhantes pelo poder sem limites da palavra escrita e da palavra falada, mas será que eu em sintonia com a maledicência, em sintonia com o egoísmo, em sintonia com o rancor, será que eu conseguirei realizar? Não, eu preciso limpar o meu coração e é um exercício diário que a gente precisa se comprometer com ele. sabe aquele ensinamento de Santo Agostinho? Lá que todo mundo conhece a questão, né? A gente não sabe, a gente e eu, não tenho muito na memória os números das questões, não, mas tem algumas questões que não tem como a gente não saber, né? A questão 909 lá, que Santo Agostinho diz o quê? Todas as noites para a gente fazer aquele levantamento. Isso aqui eu não fiz hoje, ah, eu preciso tentar amanhã de novo, até conseguir, até melhorar. Miramês diz que foi a palavra do mestre assegurada pelo exemplo, olha, a palavra aliada à ação, que veio às nossas mãos através do evangelho e nós temos os ensinamentos e temos o evangelho segundo o espiritismo dentro da nossa doutrina que quase que traduz, que esmiúça as palavras do evangelho para nós, que deixa numa linguagem tão clara que a gente consiga compreender para podermos exercitar, para poder vivenciá-la. Porque quando a nossa palavra recebe, usa a educação, quando ela está cheia de ternura, quando ela está imantada de amor, ela nos dá notícias do céu, diz Miramês, notícias da existência de Deus, da verdadeira paz espiritual. E aí nós temos uma série de outros livros que nos trazem, na página de abertura hoje nós tivemos Joana de Ângeles ali falando da palavra, é outra benfeitora que nos traz ensinamentos preciosos. Nesse livro Plenitude, na psicografia de Divaldo, Joana diz, as boas palavras enrijecem o caráter, dulcificam o coração, iluminam a vida. Gente, olha que beleza, a palavra boa fortalece o nosso coração, ao mesmo tempo fortalece o nosso caráter, ao mesmo tempo que adoça o nosso coração, que ilumina a nossa vida. E o que ela diz das más palavras? As más entorpecem os sentimentos, deformam a nossa conduta e matam os nossos ideais de enobrecimento. por que a gente vai fazer isso com a gente mesmo? Nesse momento não estamos nem pensando nos outros, não, por que que nós vamos fazer essa escolha para nós mesmos? No outro livro dela, Episódios Diários, ainda Joana, ela diz lá que a palavra, olha, poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. lembra o que nós falamos, as palavras chulas, aquilo que todo mundo está falando, eu falo também, a boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. Olha como a gente tem aí a receita para saber se a nossa palavra está bem ou mal, né? A nossa palavra, ela está fazendo isso, ensinando e corrigindo, erguendo e consolando, amparando e salvando, ou ela envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Essa é a palavra má, essa é a palavra chula, essa é a palavra que guarda rancor, essa é a palavra que traz sofrimento para os outros, mas traz sofrimento para nós também. No livro Luz nas Trevas, ela nos diz a maledicência, olha a palavra usada para falar dos outros, para falar mal dos outros, né? É virose terrível que envilece as vidas. A gente vive uma era das viroses, né? A gente às vezes brinca e fala assim, ah, a gente sentiu uma coisinha, vai lá e a virose. A gente não entende muito, né? Porque essa não é a nossa área de atuação, mas pensa bem, Joana disse que a maledicência é uma virose terrível que torna vil às nossas vidas. Seja a tua palavra de bondade que intercede a favor, que ampara e ergue o ser infeliz às culminâncias das suas jornadas. Então, a nossa palavra não pode ser o agente da virose, a nossa palavra tem que ser aquela que intercede a favor do outro. Porque quando eu falo, por que que eu falo? Eu falo para alguém me ouvir. porque se fosse só para o meu entendimento, eu posso só pensar. Porque a gente às vezes fala assim, ah, fulano está fazendo uma leitura silenciosa, ninguém está ouvindo, só ele mesmo está se ouvindo, né? Quando eu falo para os outros ouvirem, essa palavra ela precisa amparar. No Fonte Viva, Chico diz, né, traz, né, essa psicografia do Chico, Espírito Emmanuel diz, cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, porque o vocabulário é o nosso, não é o vocabulário do brasileiro, não é do outro, não, é o nosso. Porque o que nós usamos é o que nós escolhemos. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. E aí, essas dicas desses espíritos tão iluminados, tão benfeitores, elas vêm para nos fortalecer, elas vêm para que a gente se certifique da importância da palavra, porque não é possível tantos espíritos benfeitores falarem a respeito deste mesmo assunto e a gente ainda achar que a gente pode falar qualquer coisa de qualquer jeito. E aí, nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Joana diz para a gente assim, faze tuas as palavras dele e tornar-te bem-aventurado também. Então, quantos exemplos de palavras Jesus nos deixou. E olha a generosidade dessa espiritualidade que nos oferta tantas obras falando. E esse é um assunto, mas os outros assuntos também, nós temos inúmeras obras que vão falar deles, que vão nos trazer essas orientações. A luz do consolador, a palavra, Dona Ivone Pereira, a palavra é precioso dom que Deus concede para o auxílio ao nosso progresso geral. E tanta gente passa uma jornada sem o poder da palavra, sem a palavra falada, só com a palavra pensada, é preciso usar outro tipo de linguagem. E muitas vezes, nós que viemos nessa jornada com o dom da palavra, de proferir a palavra, precisamos cuidar dela, precisamos nos lembrar que tudo aquilo que a gente não cuida com carinho, com amor, com dedicação, a gente pode perder, a gente pode deixar de ter. Precioso dom que Deus nos concede para auxílio ao nosso progresso geral, nossa felicidade, nossa alegria, que jamais a palavra nos foi concedida por Deus para o insulto, para afontar quem quer que seja dentro da criação. E aí, olha o que ela diz, nem mesmo ao mais abjeto verme, e ainda menos quanto o criador de todas as coisas. E aí, aquele que a gente julga que é ruim, que é pervertido, que é mau elemento, aquele a gente pode xingar. Para aquele a gente pode preferir proferir palavras pesadas, negativas, porque ele é assim também. E a caridade? Né? E quando a gente abre a nossa boca e solta e libera essas palavras, antes disso ela já fez mal pra gente. E aí a gente pensa que está fazendo mal pro outro, que está agredindo o outro. No Conduta Espírita, Andela Luiz diz que o culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações. E às vezes a gente, quando, a doutrina diz fora da caridade não há salvação. E às vezes a gente fica procurando, mas eu estou sem possibilidade de fazer caridade, eu estou passando um momento de dificuldade financeira, não posso doar nada, não posso fazer, estou muito assoberbado de trabalho. E a gente vai colocando os empecilhos, vai colocando as pedras do nosso caminhar. E aí vem André Luiz e diz pra gente que a palavra em todas as suas aplicações de bondade, é claro, faz parte do culto da caridade. Então nós podemos ser caridosos através da nossa palavra. Nesse livro, esse livro é tão lindo, né? Quando segue-me, só o título dele já traz pra gente aquela reflexão, né? Será que eu ando seguindo? Será que eu ando seguindo? Porque Jesus veio nos mostrar o caminho. Emmanuel diz lá, todos nós carecemos de alívio na hora da angústia, de apoio nos momentos difíceis e para isso contamos receber daqueles que nos rodeiam a frase compreensiva e conveniente, conveniente aquele momento, aquilo que nós falamos antes, às vezes só a palavra, o outro não pode fazer nada por nós, nada físico, nada material, mas a palavra que ele nos dedica alivia o nosso coração, fortalece o espírito que somos. Meditemos, pois, na importância do verbo, o verbo é a palavra, e roguemos a Deus nos inspire, a fim de encontrarmos a porta adequada, a palavra certa, e sermos úteis aos outros tanto quanto esperamos que os outros sejam úteis a nós. Encontrar a porta certa, nunca é a porta larga, né? A porta certa sempre é estreita, né? Porque é que nos conduz ao exercício de melhorar, ao exercício de buscar o nosso progredir, o nosso acerto. A Nete Guimarães fala de palavras mágicas, né? Ela diz que tem palavras que são bênçãos, tem palavras que são armadilhas, tem palavras que são esperanças, tem palavras que são alegrias, realizações, consolos, problemas, aflições, armadilhas, e quem escolhe que grupo de palavras eu vou colocar no meu vocabulário sou eu. Ninguém escolhe por mim, né? Ninguém decide pra mim. E aí ela até fala que algumas palavras são palavras bem interessantes. Claro que tem uma lista imensa, mas nós escolhemos algumas. Ela diz, por exemplo, da palavra ainda. Ela diz que a palavra ainda é uma palavra positiva porque ela abre muitas possibilidades. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas, por exemplo, você diz assim, eu não tenho uma casa. É diferente de você dizer, eu ainda não tenho uma casa. Quando você diz eu não tenho, você está praticamente determinando que aquilo não te pertence. Mas quando você diz que você ainda não tem, você está se colocando disponível para conquistar, para buscar esse progresso. Agora, cuidado com onde a gente coloca essas frases, com as possibilidades de construção. Quando a espiritualidade diz que a gente constrói a palavra no nosso sentimento, manda para o nosso pensamento, antes de falar, a gente não tem a possibilidade, gente, de silenciar. O que o Chico dizia quando a pessoa queria brigar, quando a pessoa estava nervoso? Encher a boca de água, né? Ficar lá com a boca cheia de água até que passe a raiva, até que passe o nervoso. Ao contrário do ainda, que é uma palavra que pode ser usada de forma positiva, é difícil, é uma palavra que deve ser eliminada do nosso vocabulário. Às vezes a gente pensa que isso é bobagem, mas depois, ao longo da semana, dos outros dias, pensem sobre isso. Difícil. Difícil é uma expressão, parece que quando a gente diz que alguma coisa é difícil, o difícil parece que foi feito para a gente não conseguir. Quando eu digo assim, é difícil, parece que eu não vou conseguir. Se a gente substitui por desafio, em vez disso é difícil, isso é desafiador, gente, quando alguém faz um desafio, o que a gente quer? Ah, vencer, dá conta. Então, em vez de dizer é difícil, é desafiador, é mais positivo, levanta o nosso, estimula a gente a conquistar. E parece assim que, quando a gente diz isso, parece, ah, isso é uma bobagem, mas é um exercício. Raramente, por exemplo, com a palavra difícil, raramente, a gente tem uns companheiros de grupos, de estudo, na casa que nós fazemos parte, e tem uma companheira que ela até bringa comigo, ela diz assim, toda vez que eu falo é difícil, eu lembro de você, porque, nesse exercício, raramente, eu uso essa palavra, porque eu me propus, é uma palavra que eu escolhi para não usar mais, para colocar como desafio, desafio uma coisa que eu quero vencer. e aí, quando a gente pensa sobre isso e começa a achar que faz sentido, porque tem que fazer sentido para nós, se faz sentido para mim, é um exercício que eu faço. Verbos do futuro, lá, gostaria, queria, poderia, gostaria, queria, poderia, quer dizer, gostaria, não gosto mais, queria, não quero mais, poderia, vamos usar as palavras para afirmar a nossa disposição em fazer. Ah, eu gostaria de melhorar, não, eu posso melhorar, eu quero melhorar, eu vou melhorar, olha como é diferente, mesmo que hoje eu não tenha conseguido muito, mas amanhã eu vou conseguir, eu vou fazer. É diferente dessas expressões, assim, que ficam tão longe da nossa disposição. Nós precisamos vencer os nossos, os nossos desafios com determinação. E aí, quando a gente pensa nesses desafios que precisam ser vencidos por nós, nós pensamos na trajetória que nós já executamos, no tempo que nós passamos, em quantas oportunidades nós já vivenciamos, e como é rico, né, como é rica a ajuda, aliás, eu prefiro o auxílio, o amparo da espiritualidade, como a espiritualidade nos socorre, quantas vezes já nos ocorreu de precisarmos ter uma ideia, de ter uma solução para alguma coisa, e aí, dormirmos, ou sairmos, ou largarmos aquilo para lá, e depois voltarmos e parece assim, ai, agora eu tive uma boa ideia, agora esclareceu. Quantas vezes, se nós estivermos pré-dispostos a aceitar, a pedir por esse socorro, por esse auxílio, se nós estivermos dispostos a usar as nossas palavras para nos sintonizar com essa espiritualidade que nos acolhe, com essa espiritualidade que nos quer bem, que está em torno de nós para nos auxiliar, quantos espíritos, quantos amigos hoje estão entre nós para nos auxiliar naquilo que nós estamos sentindo, para aliviar as dores que nós temos, aquelas que são possíveis ser aliviadas e para nos fortalecer, para suportar aquelas que não podem ser aliviadas, porque nem todas as dores que vivenciamos podem ser sanadas, resolvidas, quantas vezes nós lá no nosso planejamento pedimos por aquele desafio, porque sabíamos lá no plano espiritual que era aquela oportunidade que necessitávamos para evoluir, e aqui a gente esqueceu, então quando a gente fraqueja, quando a gente sente que está fraquejando, seja lá qual for o desafio, seja lá qual for o momento desafiador que nós nos sintamos enfraquecidos, a gente roga ao Pai que nos fortaleça, Senhor eu não lembro, mas eu sei que esse desafio é meu, me fortalece, me encoraja para eu dar conta dele com dignidade, para eu vencê-lo, e aí a gente usa o poder da palavra que nós temos a nosso favor, o poder da palavra para nos enriquecer a jornada, o poder da palavra para auxiliar o outro, para amparar o outro, para que nós também sejamos amparados, amor não espera retorno, gratidão em troca, o amor ele se dá, quem ama, ama pelo amar, mas quando a gente faz o bem, quando a gente usa a nossa palavra, já que é dela que nós estamos falando nessa noite, quando a gente usa a nossa palavra para o bem, mesmo que naquele momento, mesmo que nós não ouçamos a palavra de volta, porque às vezes a gente fica chateadinho, né, porque nós somos assim, né, poxa fiz isso para fulano, nem reparou, você fez para que reparasse ou você fez pela alegria de fazer, você fez porque o outro precisava ou você fez porque queria agradecimento, nós somos espíritos assim, desafiadores, né, porque o pai é o pai, né gente, porque o outro não dava conta de nós, não, então, a palavra, quando a gente tem medo, quando a gente tem dúvida, a gente roga, e quando a gente não sabe, a gente roga assim mesmo, tem momentos que parece que até na hora da prece, parece que a gente não consegue, a gente está tão assim, o momento parece tão assustador, parece tão desesperador, porque a gente está desequilibrado, nesse momento se a gente não puder falar nada, a gente respira, e diz só para o pai assim, pai, não consigo falar nada, me socorre, preciso do seu auxílio, que pai, amoroso, não socorre o filho, se nós, pais tão imperfeitos que somos, tão equivocados ainda, pretenciosos, né, que a gente diz, ensinei tudo para o meu filho, o que era esse tudo, a gente não sabe nem nada, como é que a gente ensinou tudo, a gente ensinou o que podia, o que conhecia, por dizê-lo, nos permitiu, graças a Deus, mas a gente entrega ao pai, o que a gente não sabe, e pede para ele, não para ele fazer pela gente, mas para ele nos orientar, nos esclarecer, então que a nossa palavra, meus amigos, seja a palavra de luz, seja sempre, que a gente não se deixe envolver pelas palavras chulas, pelo modismo de falar qualquer coisa, de qualquer jeito, a gente passa boa parte da vida nos bancos escolares, né, e aí a gente estuda, fala bonitinho, direitinho, aí depois no dia a dia a gente fala de qualquer jeito, a gente usa umas palavras que nem existem, a gente fala mal, a gente fala umas palavras feias, ah, mas não tem problema, a gente vai guardar a palavra bonita para falar com quem, sabe, é igual quem tem uma toalha macia mas guarda, fica usando aquela áspera horrorosa todo dia, mas guarda macia, tem um copo bonito mas fica tomando todo dia no copo de requeijão para guardar o copo bonito, nada contra tomar no copo de requeijão não, tá gente, tudo bem, mas assim, por que que eu guardo bonito para um dia, gente, o dia especial é hoje, é todo dia, ah não, esse prato que eu ganhei aqui só para quando tiver visita, e se a pessoa não tiver visita, vai usar nunca, gente, o prato bonito, a mesa bonita, eu tomo café sozinha, se você toma café sozinha, arruma a mesa para você tomar café, ai que preguiça, não tenha preguiça por você, diga, eu mereço essa mesa bonita, eu mereço essa casa cheirosa, eu mereço falar palavras boas para os meus ouvidos ouvirem, para o meu coração sentir, e para o espírito que eu sou ficar melhor a cada dia, então vou deixar vocês com um poema do José Albano, psicografia do Chico Xavier, que diz assim, a palavra, seja a palavra profunda ou leve, não deixes de aprimorá-la, no que se diz ou se escreve, é o pensamento que fala, cultivas a boa conversa, se é nisso que te estimulas, mas fala corretamente, esquece as palavras chulas, em tudo quanto conversas, tomo bem por tua escolta, toda palavra é um ser vivo por conta de quem a solta, palavras que auxiliam sempre, sem sombra, vinagre ou lama, nascem somente na fonte do coração de quem ama, que os nossos corações emanem sempre palavras de luz, muita gratidão pela paciência e pela audiência de vocês. Obrigada, Rosilene, muito obrigada. Deixa eu falar com vocês. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto